Um assunto que pegou todos de surpresa no município de Canindé. Aconteceu logo no começo desta terça-feira um incêndio no centro de abastecimento farmacêutico do nosso município. O incêndio de grandes proporções acabou ocasionando em diversos prejuízos, tanto pelos danos à infraestrutura como também aos medicamentos de alto valor que ali existiam. Através do poder público municipal, a prefeita de Canindé, juntamente com a secretária de saúde, o secretário de segurança e trânsito, também o perito criminal responsável pelo caso, realizaram uma coletiva de imprensa, convocando todos os veículos de comunicação de Canindé para esta importante coletiva. Acompanhe conosco então mais detalhes a respeito deste caso que mexeu com o nosso município. Nós estávamos chegando de Fortaleza, das reuniões, quando aconteceu essa fatalidade no depósito dos medicamentos que são guardados em Canindé. Houve esse incêndio, nós rapidamente, a secretária de saúde localizou os bombeiros, foram todos acionados, foram muito rápido o problema resolvido, de apagar o incêndio, de chegar nas casas, de chegar nos depósitos vizinhos. E, em seguida, nós comunicamos também a delegacia de polícia, para, logicamente, acionar a perícia, juntamente com a nossa guarda, que chegou junto e deu total apoio a noite toda. E aí eu lamento muito, peço apoio aqui a toda a população, peço a compreensão. Foi um prejuízo incalculável diante de uma situação, de uma saúde que a gente passa no município de Canindé, com tantas dificuldades para conseguir manter o que já tínhamos. E agora a gente chegar aqui para dizer que tudo foi destruído. Mas vamos erguer a cabeça e vamos comunicar, e o governo do Estado, principalmente a medicação que estava judicializada, tínhamos cinco dias para entregar, ainda estava no prazo, e essa medicação não pôde ser entregue. Foi realmente um caso sério. Nós estamos aqui com o Renato Perito, nosso amigo, que sempre esteve na gestão, sempre esteve acompanhando todos os casos de Canindé. Acabou de terminar a perícia, ele vai já falar. O secretário Slain, que acompanhou desde ontem à noite. O secretário Jean, que desde os primeiros instantes. E assim, agradecer as parcerias de todos vocês que estiveram lá, divulgando, lamentando o fato que houve. Mas, infelizmente, aconteceu e nós não pudemos aqui baixar a cabeça. Nós vamos resolver, vamos acionar todos os órgãos, vamos fazer o possível e o impossível para manter. E pedir o apoio da população, em geral, para que nos apoiem e tenham calma e paciência, para que a gente possa resolver toda essa problemática que houve ontem à noite. Eu acho que de tudo que nós perdemos lá, e nós perdemos tudo de medicação, e tinha muito material, inclusive material de uso de trabalho, computadores, e as geladeiras, onde a gente faz a guarda dos medicamentos que precisam ter uma conservação diferenciada. Mas, acho que a nossa grande preocupação é a população. Então, desde ontem, a gente sempre pensava no que aconteceria com a população que hoje busca esse medicamento. Então, alguns esclarecimentos a gente tem que ser dado. A CAF, ela tem quatro tipos de medicamentos que ficam dentro daquele prédio. Nós temos os medicamentos básicos, que para esses medicamentos a população não vai ficar desassistida, porque nós estamos com todas as unidades de saúde abastecidas de medicamentos básicos, que são os antibióticos, são medicamentos para dor, são aqueles medicamentos que a gente diz que é medicamento de posto. Fora esses medicamentos, a CAF tem os medicamentos judiciais, que o Dano Rosário já citou, que são aqueles medicamentos que foram comprados para pessoas específicas mediante a processos. Infelizmente, nós tínhamos mais de 50 mil medicamentos judiciais dentro da CAF, que tínhamos recebido na sexta-feira e nós tínhamos um período para entrega. Esse período não deu tempo, a gente estava contactando os pacientes para buscar, não deu tempo entregar, então foram medicamentos perdidos, onde a gente vai entrar com um pedido judicial de um tempo maior, porque tem que fazer novas aquisições desse medicamento, a gente sabe que a população precisa, mas o trâmite, apesar de a gente tentar ser o mais rápido possível, às vezes ele não ajuda. Fora esse medicamento judicial, nós tínhamos os medicamentos de alto custo, que são aqueles medicamentos que o Estado manda específico para o paciente, então esses medicamentos também foram perdidos. E os medicamentos que são os que mais me preocupam, que são os medicamentos controlados, que a população conhece como os medicamentos de taja preta, inclusive para as crianças que fazem uso do CAPS e no casulo, que são as crianças autistas. Essa é uma preocupação minha e da Dona Rosário muito. Então, mediante essa preocupação, passado todo o incidente, passado toda a comoção, a gente hoje pela manhã já começou com a parte prática, então eu entrei em contato diretamente com a doutora Tânia, secretária de Saúde do Estado, que foi muito solícita. No momento que eu liguei para ela, ela estava assistindo o Bom Dia Brasil, Bom Dia Ceará, aliás, e estava vendo, eu passei os vídeos que eu tinha para ela e ela de pronto já disse, não, a gente não pode deixar o município de Canindé desabastecer. Então, a gente está vendo junto com a nossa ADS, que é a área descentralizada daqui, um local dentro da ADS, onde a minha área administrativa possa começar a trabalhar a partir de amanhã e a gente comece a fazer os levantamentos de qual medicamento a gente precisa e que o Estado nos encaminhe. A doutora Tânia se prontificou a antecipar a medicação que for preciso. Nós tínhamos recebido medicação agora em novembro do trimestre, que para Canindé, como a gente tem uma contrapartida bem grande, então a gente recebe medicação que dá para basicamente quatro meses, então essa medicação foi toda perdida. O relatório do Oros, que é o relatório do programa estadual que contabiliza o balanço, está informando que nós tínhamos em itens, 4 milhões de itens dentro da CAF, que somatiza 713 mil reais em prejuízo de medicamentos. Sem contar com os prejuízos dos três freezers da geladeira, sem o prejuízo dos computadores, impressora e ar-condicionado que estavam lá. Mas eu acho que nesse momento a gente tem que se preocupar mesmo com a medicação. Então, durante essa semana, a gente não vai conseguir fazer nenhum tipo de distribuição, porque a gente já está vendo junto com a chefia de gabinete um outro espaço, onde a gente possa receber essa medicação do Estado, porque eu também não posso receber para deixar em qualquer local, tem que ser um outro galpão. Aquele galpão precisa totalmente ser reformado porque ele queimou todo. A gente vai estar com a área administrativa funcionando provisoriamente na policlínica, ali na sede da ADS, mas a gente só vai conseguir fazer qualquer tipo de distribuição de medicação, com certeza, a partir da próxima semana. Então, essa semana é o momento onde a gente vai receber o que o Estado puder nos encaminhar, a gente vai organizar qual é o espaço que vai funcionar, para que a gente, a partir da próxima semana, volte à normalidade. Lembrando o quê? O que é medicamento básico, a população não se preocupe, ela vai continuar pegando a medicação no posto dela, diabetes, hipertensão. E o que nós conseguimos salvar na hora do incêndio, com a ajuda dos bombeiros, que eu acho que foram primordiais. Nós tínhamos nas primeiras alas da CAF, uma sala onde ficam as geladeiras. Então, enquanto estava tocando fogo, ele disse, vou tentar abrir a geladeira para ver como é que está lá dentro. E eles conseguiram salvar todas as insulinas. Então, na hora do incêndio, eles tiraram todas as insulinas, foram retiradas, estão abastecidas lá na, estão no abastecimento da ADS. Então, as insulinas, que é o único que, de medicamento de diabetes, que não ficam nas unidades, ficam na CAF, a gente também conseguiu retirar. E o restante do que é doença crônica, hipertensão, os outros medicamentos de diabetes, os medicamentos de cardiologia, todos esses estão disponíveis nas unidades de saúde e a população vai conseguir realmente retirar. E na próxima semana, eu tenho certeza que o Estado, que é um parceiro grande dessa gestão, vai poder nos encaminhar, sim, essa antecipação para que a nossa população não sinta ainda mais. Eu sei que é difícil pedir uma compreensão, mas eu acho que, nesse momento, a gente tem que unir forças. Eu quero agradecer aqui todos os secretários da região, desde cedo, inclusive, se prontificando a enviar o medicamento que eles tivessem em estoque de algum paciente de urgência. O Hospital São Francisco, que hoje pela manhã disponibilizou o que tinha de medicação e o que tivesse de insumo dentro do Hospital São Francisco. Acho que é uma coisa que a gente tem que falar. Os bombeiros, que ontem, na primeira chamada, já estiveram conosco lá. Fiquei muito preocupada com eles. Era uma fumaça muito tóxica, porque não era uma fumaça normal. Era uma fumaça misturada com medicação. Então, chamamos o SAMU e o GSU a agradecer também aos dois que estiveram prestando assistência aos bombeiros. Eu acho que a maior dificuldade em apagar o fogo é porque eles não aguentavam ficar muito tempo lá dentro, por conta que, como o bombeiro dizia, era uma fumaça diferenciada. Então, eles não inalavam só a fumaça normal. Eles inalavam a fumaça misturada com medicamento. Então, era muito complicado. E também nós tivemos várias ajudas, inclusive das pessoas que moram naquela rua, que ajudaram a abrir a porta, ajudaram. Teve uma vizinha que tirou a própria porta, tiraram a porta dela para servir de sustentáculo para a porta da CAF. Então, assim, eu acho que nessa hora a gente precisa de ter muitas pessoas nos ajudando. Agradecer aqui ao Jean, que está aqui conosco. Eu acho que a equipe do Jean foi também primordial em resolver a questão do perímetro. Passaram a noite lá, porque a gente estava com tudo aberto. Assim, não tinha como ficar só um vigia, porque ele não é uma vigilância armada. E a guarda cidadã, junto com a guarda, ficou lá. O capitão Antônio, que também, de pronto, solicitou que fosse uma viatura, passar a noite, também lá, passando para dar um suporte aos meninos. Então, assim, era muita gente ajudando. E hoje pela manhã, tudo o que nós passamos, a gente conseguiu um atendimento na delegacia, através do doutor Daniel, que, de pronto, também já fizemos o BO, porque o Estado precisa desse BO para que a gente possa justificar e, assim, a gente receber essa antecipação de medicamentos, junto com a nossa perícia, que está aqui também, o Renato, que também esteve lá, para dar até para a gente uma certeza de eu colocar a minha equipe lá dentro. Porque, assim, eu preciso entrar para ver o que é que a gente consegue retirar de computadores, o que é que consegue se aproveitar, por menos, em partes. E aí, eles já passaram por lá, fizeram essa perícia junto com o engenheiro, para ver o que é que a gente pode fazer, porque também não é o interesse a gente colocar em risco a vida de nenhum funcionário. Apesar que, ontem, os funcionários da manutenção da Secretaria de Saúde estavam todos lá, inclusive, querendo entrar junto com o bombeiro, o bombeiro pedindo calma. E a intenção de quem é funcionário da saúde, que sabe que a saúde pública é importante e gosta do que faz, era ajudar. Então, eu acho que muita gente ajudou e, como a dona Rosário falou, não é a primeira vez que a gente passa por problemas, não é a primeira vez que essa gestão passa por problemas. E a gente venceu todos e esse vai vencer também. A gente vai reabastecer a CAF, a gente vai reconduzir os pacientes para um local adequado para receber os medicamentos. E, se Deus quiser, vai ser, na nossa gestão, um passado ruim, mas que a gente superou como todos os outros. A saúde do Brasil já vive uma dificuldade tremenda. E você perder quase um milhão de reais de medicamentos não é fácil. Uma cidade como Canindec precisa de uma saúde como o Brasil precisa. Mas, infelizmente, aconteceu. Nós tivemos um local hoje pela manhã. Eu, o Perito Fernando, que ele está dando apoio a semana aqui na operação que nós estamos fazendo. E, por coincidência, uma boa coincidência, ele é engenheiro eletricista. Então, fomos juntos, eu, ele e a Narelli, que é a auxiliar de perícia, que também trabalha nessa área. Fizemos o levantamento hoje pela manhã na CAF, já que à noite não tem condições, porque, imediatamente após o incêndio, existem muitos gases estoques. Então, a gente corre até risco de passar mal e morrer em venenado, morrer por asfixia no local de incêndio. Hoje, pela manhã, ainda estava muito ruim, então, até pouco roubo por causa disso. Nós passamos uma hora e meio lá dentro e constatamos, realmente, que o prédio, os medicamentos estão todos danificados, como a doutora Slarne falou, até porque houve superaquecimento, chegou a 300, 400 graus e não tem medicamento que resista. O que foi queimado está ruim, porque foi queimado. E o que foi exposto ao superaquecimento, com certeza, perdeu o seu efeito, não tem como mais ser utilizado. E quem, o senhor pode ver uma foto por aí, tem uma caixa ali que está intacta, mas, infelizmente, não serve para reaproveitar. A questão estrutural, nós falamos com o Fernando Engenheiro, a doutora Slarne estava presente, a estrutura em si do prédio não foi danificada, as tesouras de ferro estão intactas, graças a Deus o fôr foi contido antes de danificar a estrutura do prédio, mas as paredes de gesso têm que ser demolidas e refeitas, porque o gesso não tem uma resistência como tem a alvenaria tradicional, que é o ferro e o cimento. Ela vai mandar demolir e para refazer a caixa ali. Supongo que penso eu, né? Quanto à questão do incêndio, né? Quando a perícia criminal é acionada, é porque todo incêndio tem várias naturezas, podia ser criminoso, acidental, um curto-circuito provocado pela rede de abastecimento, que é a Enel. Nesse caso, nós encontramos lá, como foco de incêndio, né? Um aquecimento termoelétrico de um equipamento que é o ventilador, e foi, enfim, um incêndio acidental. Então, a gente não teve outro... Foi o que gerou o incêndio. Foi o que gerou o incêndio, não tem outra vertente. Só tínhamos um foco de incêndio. Quando é um incêndio criminoso, existem vários focos, porque o incêndio de ar, ele bota fogo no local, bota no outro, fica tentando até conseguir fazer o incêndio se proliferar. Quando é um incêndio acidental num equipamento eletrônico, causado por um aumento termomagnético da temperatura, aí sim acontece um único foco. Nós conseguimos resgatar o ventilador debaixo dos escombos lá. Estava queimado, o motor realmente estava bem danificado, né? É característico que houve ali um superaquecimento e, infelizmente, veio a provocar esse incêndio todo e esse prejuízo enorme para a sociedade jandense. Exatamente, Darío. Bom dia a todos. Bem, ontem, por volta das 20h30, a nossa central recebeu o chamamento dos vizinhos, né? Da central de abastecimento, informando que teria foco de fumaça e possivelmente estaria pegando fogo no depósito. De início, uma das equipes já se deslocou o local, tentou de imediato abrir o portão, mas o portão é elétrico, né? E como deu uma pane eletrônica lá, então foi inviabilizado. A equipe também, de imediato, já tinha acionado os bombeiros, tinha chamado, né? E quando os bombeiros chegaram, aí foi que, juntamente com a guarda, conseguiram arrombar o portão. A parte da guarda foi no isolamento da via, o quarteirão todo. Haja vista que é uma rua central, bastante movimentada, de muita vizinhança. Então, fizemos o isolamento e também no perímetro de frente, afastar os curiosos, né? E moradores ali, para não inalar essa fumaça tosca, né? Depois disso tudo, depois que os bombeiros terminaram todo o serviço, né? De aferição lá do incêndio, nós reforçamos a vigilância, a pedido da secretária Slyne, nós deixamos o projeto guarda-cidadã com a viatura e quatro homens, juntamente com o vigio do local, permaneceram a noite todinha até o amanhecer. E durante esses dias, nós iremos reforçar a vigilância lá, iremos fazer rondas periódicas, até ser retirado todo o resto de material do local. Realmente é muito triste, mas infelizmente foi um fato que aconteceu e é seguir em frente, né? O poder público já está se mobilizando. Pouquíssimas horas depois de todo este infeliz incidente, todos os poderes legislativo, executivo e judiciário já estão se mobilizando para elucidar este caso, levantar mais informações e assim, encontrar uma solução para este incêndio, saber a causa dele, calcular quantas pessoas infelizmente vão ser prejudicadas em decorrência deste infeliz acidente. Mais informações certamente vão surgir ao passar do dia, à medida em que as investigações continuarem e assim tomarem encaminhamento. As imagens são de Naldo Pinheiro. Sou João Lucas Alves retornando para os estúdios.